Você acha, Luana, que se fosse o Lula, o presidente, no momento da pandemia, o que você acha que ele faria de diferente? No momento da pandemia? Nós passamos, inclusive, por um processo de início de uma pandemia que foi aquela H1N1. E a primeira política dele, enquanto o maior governante, foi investir no SUS para que as vacinas chegassem em todos os territórios. Nós tivemos que voltar a fazer a campanha do Zé Gotinha, gente. De doenças que já estavam erradicadas no nosso país, porque entrou essa onda dos negacionistas, muito movimentada pelo nosso presidente, né? Que falava, inclusive, ao vivo e a cores, que quem tomasse a vacina ia virar jacaré. E isso para as pessoas que não têm informação, que só têm acesso ali à Rede Globo ou às mídias que são muito temporais ali de momento, isso é muito ruim. Voltou sarampo, voltou criança que está com paraplégica porque não está tomando Zé Gotinha. Então, assim, nós tivemos erradicação de doenças no governo Lula. E eu acho que ele não teria uma postura diferente de ter feito no processo da pandemia, que seria a valorização, inclusive, dos nossos institutos federais, que estavam no processo de pesquisar vacinas e trazer a vacina o mais rápido possível para que a gente não precisasse lidar hoje em dia com esse tanto de perda de parentes, amigos e entes queridos por uma irresponsabilidade da maior liderança que estava ali no momento, que era o atual presidente da época, que era o Bolsonaro. Ele não foi afetado porque ninguém da família dele morreu. A gente só é afetado por uma coisa quando a água bate na nossa bunda. Se a água não está batendo na bunda, a gente só está pegando o sol. A gente teve milhares, milhões de pessoas que morreram porque não tiveram a chance de tomar uma dose da vacina. A gente não está falando de o que é uma propaganda de um governo e o que é a verdade. A gente estava lidando com vidas e muita maioria daquelas pessoas que morreram poderiam, sim, inclusive, ter votado nele. A gente estava falando de saúde, a gente estava falando de sobrevivência. E o fato da vacina não ter chegado antes no nosso país por irresponsabilidade, no global, não matou só as pessoas. Não foi só isso que aconteceu. Nós tivemos, inclusive, aqui em BH, a gente passa pelo centro da cidade e a gente vê o tanto de loja fechada. A gente vê o tanto de gente que ficou desempregada, o tanto de gente que perdeu vaga em serviço, o tanto de gente que está tendo que lidar agora com doenças psicológicas, o tanto de gente que está lidando com as sequelas da Covid. Então, assim, a gente não está falando de o que é legal debater, o que não é legal debater. A gente está falando de vida. A gente não brinca com a vida do outro, não. Eu estou ali para representar uma nação porque eu entendo, inclusive, que aquela vida que votou em mim é necessária, ela é importante para mim. Inclusive as que não votaram, né? Inclusive as que não votaram. Com certeza, com certeza. Porque ele está representando uma nação. A gente fez a zoação aqui da vacina de um dólar, mas isso é muito sério. Sim, com certeza. Minha vida não vale um dólar, não. A sua não vale um dólar. Colocar preço na vida da outra pessoa e fazer teste, igual ele fez teste em massa no Maranhão, de não mandar o oxigênio. Sobre a questão da pandemia, eu acredito que o Bolsonaro errou, errou muito. Assim, ele abriu mão... Não errou não, ele não acertou. É. Faz isso. Ele abriu mão de comprar a vacina, depois ficou naquela brigazinha com Dória sobre vacina, aí fez aquele discurso contra a vacina e depois não dava mais para voltar atrás. Aí começou aquela questão que o povo era muito fanático com ele. Então, pegava aquilo e levava para o coração e a vacina virou inimiga do governo. Chegou o momento em que muitos dos que morreram, justamente, eram eleitores dele, porque se negavam a tomar a vacina. Muitas das mortes vieram depois que já tinha a vacina. Então, sim, porque o pessoal não queria tomar. E nós só que nós temos um paralelo também, que nós temos uma pandemia que a gente vive há muitos anos, que a gente não pode comparar com a Covid, mas que também assola o povo, que é a dengue. A dengue também mata muita gente. Eu ia comentar. E o governo atual também se negou a comprar a vacina da dengue. Ela já disponível, aperta na mesa, optou por aguardar que seja feito um produto nacional, mas que não tem prazo para ficar pronto. Então, sim, acho que ao longo da história muita gente errou. E muita gente continua errando. Então, a gente precisa acertar esse barco aí para a gente poder levar. E eu quero a minha parte. Precisamos acertar. O incentivo que você dá para esse humilde programa é dar o like, segue o nosso canal. Se ainda não seguiu, por favor, para esse momento que eu vou balangar aqui mais uns 15 segundos. Dá lá o like, ativa o sininho, segue a gente. Aproveita que... Mentira. Mentira. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ah, meu Deus do céu, vem. A gente vai até esperar. Porque o momento mais esperado não é possível. Está chegando ele, Samuel Lanchis, Ai, ai, ai. Ô, aqui. Ô, Samuel Lanchis, é difícil demais, velho. Aqui o Dan estava... Vem até com o Momon. Faz as vezes aí, ó. Não, não. Agora sim. Faz a apresentação. Olha isso aqui. Samuel Lanchis, olha só. Vem pra cá, olha só vocês. Samuel Lanchis, com bombonzinho e tudo. Que bacana. Vem pra cá, pessoal. Se você ainda não conhece o Samuel Lanchis, o Silvio vai te apresentar. É Samuel Lanchis, o melhor lanche do Brasil. Ai, ai, ai. E você? E você, Ariel, você? Não, obrigado. Está ansioso pra experimentar o Samuel Lanchis? Com certeza, eu estou muito ansioso, porque Samuel Lanchis já dormi nas terças-feiras. Você que está em casa, corre pro iFoods e sapeca o Samuel Lanchis. Quando eu falo que tem algo de divino no sabor do Samuel Lanchis, ninguém acredita. Olha o bairro. O mesmo bairro de onde Jesus nasceu. Nazaré. Rua Lanchis Caetano 22, Nazaré. Meu Deus do céu do céu. Está explicado? Obrigado. Telefone 3198-550-0553. Repetindo, 3198-550-0553. Você que está aí no YouTube, é só voltar pra hora que eu falei. Repete o número. Liga aí. TibernoiFoods também. Faça o seu pedido. E novamente, dá uma curtida, gente. Compartilha aí pra gente chegar em mais gente.